A minha mãe é bela e tem muito o que mostrar A minha mãe é bela e tem muito o que mostrar Ela mostra a todos nós aqueles que procurar Ela mostra a todos nós aqueles que procurar Aqui dentro dessa luz tem tudo o que procurar Aqui dentro dessa luz tem tudo o que procurar Meu filho vai na rede e eu vou lhe balançar Meu filho vai na rede e eu vou lhe balançar A minha mãe é tão boa, é pura de coração A minha mãe é tão boa, é pura de coração Ela se chama Virgem Maria da Conceição Ela se chama Virgem Maria da Conceição Aqui dentro dessa luz tem uma grande admiração Aqui dentro dessa luz tem uma grande admiração Eu procurei encontrar o mestre juradidão Eu procurei encontrar o mestre juradidão Acorda quem está dormindo, ninguém pode dormir Acorda quem está dormindo, ninguém pode dormir Eu curcino, os nossos caráteros é para todos nós ouvir Eu curcino, os nossos caráteros é para todos nós ouvir Tchau, tchau.